Tá, 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 tá Começando aqui mais um vídeo A saga do ralo Falaram, eu gostei do que falaram O ralo da Samara O meu ralo virou o ralo da Samara Que o povo ficou achando que ia sair a Samara daqui de dentro Do mesmo ralo preto, fazendo um poço Gente, bom dia, mais um dia aqui no nosso, né, nossa saga Deixei a noite toda Deixei a noite toda Aqui, a água no ralo, pá, com um monte de coisa Vocês viram, botei um monte de coisa Um monte de desné, sabão, pá Vamos ver o que aconteceu Será que clarinhou? Será que ficou um pouquinho mais claro? Só um pouquinho Ou será que continua preto? Então, ó 3, 2, 1 Eita, contei errado Vai, vamos achar agora Gente, aqui Peraí, ó O que é aquilo? Ó, não sei o que aconteceu Mas apareceu um negócio ali Ó, tá vendo, ó Ali, a do lado Parece um, ó Tá vendo o sabão? Até agora tem sabão aqui, ó Tá vendo aqui do lado O nosso branco Apareceu do nada Ele tá mais claro A impressão minha Tá mais claro, né? Que agora dá pra ver Dá pra ver o fundo A areia do fundo Tipo, realmente parece um poço, né? Que no fundo tem areia Tem pedra Só que assim Não sei como tem areia e pedra aqui, né? Perguntaram Não sei Eu não joguei Apareceu do nada E falaram que isso daqui, gente Esse ralo aqui, ó É muito antigo Tem tipo 50 anos A menina falou assim Rário A casa da minha avó Tinha um desse aqui A casa dela Daquela de 60 E esse ralo aqui Nem vende mais É um ralo raro Ou seja Posso vender Gente Posso vender É um ralo de bronze Parece É de bronze Será que ele vale muito? Esse ralo aqui Aí eu vende Mas enfim, ó É uma peça rara Nem vende mais É antigo Antiguidade E eu achei E tava aqui, né? Não achei, né? É meu, né? Posso vender Mas bom Falaram, né? É Bom É isso Ou seja Viram que Fracassamos Fracassamos O nosso Né? Fracassamos O que posso fazer agora? Quais são os nossos próximos planos? O que pode clarear esse negócio? Gente, ó O meu plano final É jogar o quê? É pintar Secar Como eu mostrei pra vocês Eu seco Em seguida Eu coloco uma bucha Qualquer coisa assim Pra tampar o ralo O buraco Pra não, né? Não se objeira ruim Em seguida Eu vou pintando aquilo ali Eu pinto Passo a tinta lá Não sei o quê E depois Tipo assim Aí 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 seca Aí fica branquinho Essa é a minha única alternativa Porque isso aqui é cano Será que? Gente, eu não consigo imaginar O povo falou Da hora que você não escova Lava e escova Gente, eu já escovei Mas eu não vou escovar de novo Escova? Não Não adianta nada Ou adianta? Eu vou escovar Tá, botei essa máscara aqui Pra, né? O cheiro podre Pra minha cara Vou colocar aqui Deixa eu mostrar pra vocês Sabão em pó É a única coisa que eu tenho, né? Ai, que nojo Ai, não gosto de olhar Botei sabão em pó Peraí Vou virar Vocês vão olhar Não vou olhar Não Vocês vão olhar Ó, sabão em pó E agora vamos É, ó Que nojo Gente, é muito nojo A gente vai ligar a chuveira Vou ligar a chuveira Que nojo Eu não consigo Quase coer Ó, agora tá melhor Olha, tá melhor Bata aqui o negócio Ai, ai O bom que esse ralo aqui É o ralo mais limpo do Brasil Porque eu nunca vi Uma pessoa tão bicecar Que nem eu Sério Lavam isso aqui toda hora Gente, ó Lavam toda hora Enfim o negócio Enfim a vassoura Lá dentro Lá no fundo E ó E afundo esse negócio Ó Não sei por que É tão fundo esse ralo Ó Tá vendo aqui, ó Vai até lá embaixo Gente Quem que fez, né Que que eles acharam Que ia fazer Não, talvez Era comum na época, né Era outra época Assim, sabe Outro ano Outra década Que nem esse chão aqui Ó Eu já não mais comprei Um piso dessa cor Mas enfim, né Na época era outro Então o povo comprava Pronto É Adiantou nada É, adiantou nada Ficou Eita, tá mais preto, né Ai, gente Melhor parar de mexer Quanto mais mexe Pior fica Tchau, tchau, tchau É, pelo jeito Só pintando mesmo Eu não consigo pensar em nada Que funcione Pra clarear aquele ralo Água oxigenada Gente, não vai funcionar Porque aqui ali é plástico Se bem que funciona Ah, não Tem que botar, não Tem que botar Água oxigenada Com pó de descolorante Vou gastar o quê? Uns 30 reais nisso E a tinta é 30 reais Então Só que a tinta É certeza de certeza De que vai dar certo Então é melhor comprar tinta De vez De uma vez O que vocês acham? Compre Não, ó Fala aqui pra mim nos comentários Se vocês preferiram Que eu compre uma tinta Ou que eu passe Água oxigenada no ralo Água oxigenada Com pó de descolorante Qual dos dois? Eu quero ver Vou falar aqui Ó, gente Eu tô aqui vendo Algumas coisinhas Alguns truques E olha só que legal O último truque Que eu vou testar Amanhã É... Se chama O truque do Bicarbonato de sódio Olha que louco Você vai ter que Secar aquela parte Colocar uma mistura De bicarbonato de sódio Com vinagre Vinagre branco Bicarbonato de sódio O que mais? É... Acho que é... Sei lá O negócio aí Eu vi que não pode botar Água sanitária Cloro Com bicarbonato Sei lá Vinagre Porque senão dá uma Sabe? Dá uma mistura muito louca Você pode ficar sufocado Você pode ter... É... Não pode não, gente Tem que ser, né? Negócio bem certinho Aí eu vou fazer isso Vou comprar Bicarbonato de sódio E... Misturar com vinagre Vinagre E tem que deixar Você sabe Um tempão Que clareia Em vez de comprar Água oxigenada Com pó de descolorante Bicarbonato Dizem que é melhor Vou comprar Aqui, gente Eu comprei Bicarbonato de sódio Esse daqui, ó Foi só um real Vou colocar lá E vou deixar a noite toda Porque se coloca Se fazer Vai fazer Vou deixar Não vou colocar tudo Vou colocar só um pouquinho Só um pouquinho Aqui, ó Aqui Tchau Até amanhã Eu espero que funcione Dessa vez O bom que isso aqui É baratinho Só um real Então, né? Se der errado A gente só compra outro Ó Coloquei quase tudo A metade Até amanhã Bora ver Vou comprar Tinta Pra deixar ela aqui Nem casa Porque vai ser A saga final Vai ser pintando isso Final não, né? Será que vai dar certo Essa pintura? Será que a tinta Não vai sair? Gente Ou então O jeito É se acostumar Com esse rabo preto É assim a coisa, né, gente? A vida é assim Não tem como você Tem que aceitar As coisas como elas são Às vezes é de um jeito Não tem como mudar Só se fizesse o quê? Só se quebrasse aqui E fizesse tudo de novo Recolocar lá Recolocar lá Recolocar lá Enfim Outro ralo, né? Comprar tudo Mas eu não É desse caríssimo É mais coisa de banheiro Coisa de reforma Tem que quebrar Comprar massa Comprar tijolo Pra dar um pedreiro Gente, eu tenho um trauma disso Só de lembrar Daquelas coisas que eu fazia Na outra casa É muito caro o pedreiro Muito caro mesmo Então Não quero Não quero Mas é isso Amanhã eu tô aqui de novo Com uma nova saga Um novo vídeo com vocês Se inscrevam no canal Curta o vídeo Beijo E até mais Tchau, tchau